Caraca, vocês viram isso? Olha aqui, olha aqui, vai aparecer de novo. Meu Deus, o que é isso? É um avião? É um balão? O que é isso? É um eletro? É um eletrovoador, cara. Olha que loucura. Isso aqui eu tô pedindo adeus ao céu do Rio de Janeiro pra me explicar a síndrome de Wolf-Parkinson-White. Olha que loucura. A síndrome de Wolf-Parkinson-White é muito fácil. Tá vendo aqui, ó, no céu do Rio de Janeiro, isso aqui é o nó sinatrial. Entre o nó sinatrial e o nó atrioventricular, você tem uns feixezinhos. Chamam-se feixes internodais. Bom, tudo aqui pra cima é atrio e aqui a gente tem um feixe, que chama feixe atrioventricular. Ramo direito e ramo esquerdo. Cara, isso é normal. A despolarização começa aqui e cai nesse sentido. Sempre nesse sentido. Isso é o coração normal, mas o cara que tem síndrome de Wolf-Parkinson-White, meu Deus, ele desenvolve um novo feixe, um novo feixe que liga atrio de ventrículo. E posso te falar uma coisa? Cara, esse feixe é muito mais rápido. Ele é muito mais rápido do que, por exemplo, esse daqui. Logo, é muito melhor pra eletricidade sair desse cara e vir por esse atalho até o ventrículo. Logo, o feixe, a despolarização que sai do atrio e vai pro ventrículo, ela vai chegar muito mais rápido. Ué, e no eletrocardiograma onda P não é despolarização do atrio e complexo QRS despolarização do ventrículo? Se vai chegar muito mais rápido do que tá no atrio para o ventrículo, é só juntar a onda P com o complexo QRS. Claro, acabou. Olha só, a onda P fica colada no complexo QRS. Colada. Não tem mais um intervalo entre onda P e complexo QRS. A isso a gente chama de síndrome de pré-excitação. Por que isso tá acontecendo? Justamente porque agora eu tenho um atalho. Esse feixe, inclusive, ele tem um nome. Meu nome é Luíde. O nome desse feixe é feixe de Kent. Caraca. Beleza, beleza. Mas tem algum outro grande achado, além da onda P se colar o complexo QRS? Cara, tem. Você não tem agora uma eletricidade que caminha por um atalho? Um atalho. Cara, os fotógrafos do eletrocardiograma, que a gente chama agora de derivações, né? Derivações nada mais são do que fotógrafos, que vão fotografar a despolarização do eletro, né? Cara, eles vão pegar. Eles vão pegar esse atalho. E sabe o que vai acontecer? Nossa, vai surgir uma nova onda. Olha só. Onda P, complexo QRS, coladinho na onda P e onda T. Tá vendo essa perninha aqui, ó? Essa perninha aqui a gente chama de onda delta. Então, onda P colada no complexo QRS com onda delta. Isso é a síndrome de... Agora eu tenho que sair correndo, porque se o Barretão chegar aqui e ver eu brincando na janela aqui da Aristo, vai pegar mal pra mim. Beijo!